Eu já não poderia viver outra desilusão e ver Ver mais uma paixão morrer, outra vez dar sem receber Eu já não poderia viver outra desilusão e ver Ver mais uma paixão morrer, outra vez dar sem receber Mais um ponto final, fim de mais uma história De que vale me achar pra depois me perder Meu amor, falso herói, leva fama sem glória O que os olhos enxergam o coração não vê Não vê, talvez por ter medo da dor Coração tem mal, é mal de amor Eu não quero outro beijo maldade, esse amargo sabor Não vou mais me entregar em teus braços abraços De quem não me quis, assim como eu já quis Porque isso não é ser feliz De quem não me quis, assim como eu já quis Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver Porque isso não é ser feliz Porque isso não é ser feliz Eu já quis, assim como eu já quis